Porque um brasileiro foi detido depois de tentar assassinar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Fernando André Sabaghi Montiel, ele nasceu em São Paulo, tem 35 anos e mora há cerca de 20 anos na Argentina. O homem tentou disparar contra a cabeça de Cristina Kirchner. Nessas imagens que estamos vendo aí, é possível notar que a arma falha na hora do disparo. Ele tira a arma, ele aponta a arma para Cristina Kirchner, aperta o gatilho, porém a arma falha e o atentado não consegue ser concluído com sucesso. O atentado aconteceu quando Cristina Kirchner, que também é presidente do Senado argentino, acenava para apoiadores na frente da sua casa, no bairro da Recoleta, em Buenos Aires, na capital argentina. Ele se atentado aí, aconteceu mesmo com forte esquema de segurança, já que ela conta com uma equipe de 100 policiais federais. Isso é um dos maiores esquemas de segurança de toda a história da Argentina para um político. Ao perceber a tentativa de atirar, as pessoas reagem, seguram o brasileiro que foi preso e encaminhado pela delegacia. Fernando já tinha sido preso na Argentina por porte ilegal de arma, ainda não se sabe qual foi a motivação do atentado. Cristina Kirchner está em meio a um julgamento de acusação por conta de corrupção e está sendo julgada, ainda não foi condenada ela que pode ser presa. Mas olha só essas imagens que impressionantes, a gente consegue perceber ali a arma, a gente consegue perceber a arma sendo apontada para a Cristina Kirchner. E aí o brasileiro Fernando tentando apertar o gatilho, mas não conseguiu, não foi bem sucedido nesse atentado contra a vice-presidente argentina. O presidente Alberto Fernandes fez um discurso televisionado ontem à noite, ele disse que o ato foi o evento mais grave que o país viveu desde o retorno à democracia. O presidente também decretou um feriado nessa sexta-feira na Argentina por causa do atentado, que a gente vê aí em detalhes nessas imagens.